E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês, meus queridos Pra quem não me conhece, meu nome é Walter Cruz E atualmente eu moro aqui no Rio de Janeiro Eu sempre morei também, né? Bom, eu estou feliz Falei, tava sentado no sofá Bora gravar? Bora gravar Tem dois motivos para o qual eu estou feliz Um, é porque eu consegui recuperar meu WhatsApp E o segundo, não sei E eu fiquei com o sabato de vocês, obviamente Com vontade de quê? De contar a piada Ruim? Talvez Tá muito baixo, eu vou ficar em pé mesmo, eu caguei Bom cara, esses dias eu tava sem fazer nada, né? Como sempre E eu tava um pouco aperreado, cara Eu vou falar, eu tava um pouco aperreado Porque eu tava sem rede social nenhuma Tava sem conversar com ninguém Não consegui a rede social Claro que não Eu estou com vontade de contar a piada Eu vou contar a piada E bom, eu vou contar no primeiro dia que eu nasci E meus pais são nordestinos, né? Da Paraíba Minha mãe da Paraíba E meu pai da Paraíba Uma cidade bem pequenininha Chamada Itapororoca Pra quem não conhece Também não sabia onde é que eu ficava E bom cara, o dia que eu nasci foi bem engraçado Eu nasci às quatro da manhã E meu pai chegou na maternidade aqui de Dois da tarde E meu pai já tava com um ansiosaço Falou, eu vou ver esse moleque Eu vou ver o meu herdeiro Esse senhor, esse senhor é o meu braço de Meu braço direita Esse é o cabra mar Aí chegou lá, né? Na recepcionista Meu nome é José Craudio da Silva Carlos Porque ele tem mania de puxar o R do Craudio Eu não sei porque é caralho do Zé que ele faz isso Mas, ok Boa tarde Boa tarde Meu nome é José Craudio da Silva Carlos E eu vim ver Eu vim ver o meu menino Que nasceu aqui ontem Às quatro da manhã Aí ela falou Ah, sim, qual é o meu nome dele? Walter Walter, né? Walter, Walter, Walter Ok, ele não tá aqui não Sobe na próxima sala Na sala de cima Aí o senhor faz o seguinte O senhor pega o corredor Vira à direita Sobe uma escadinha E chegou lá Aí meu pai ficou ansiosaço Falou Uh, vou ver se o moleque vai ser agora Aí ele pegou o corredor Virou à direita Subiu a escada Chegou lá em cima Crianças extremamente lindas Aí ele viu aquela placa Falou Meu orgulho Meu orgulho Aí ele entrou lá Opa Boa tarde, boa tarde Aí meu nome é Walter Cruz Carlos E eu vim ver o meu filho Que nasceu ontem 24 da manhã Será que tem como A senhora ver na sua listinha? Ela falou Ah, claro Tudo bem Walter, Walter, Walter Tá aqui não Tá na sala de cima Aí meu pai ficou pensativo, né? Falou Na sala de cima, né? Tá bom Aí ele lá Todo ansioso Foi correndo Pegou o corredor Virou à direita Subiu a escada Chegou lá Crianças lindas Aí ele falou É, não é extremamente linda Mas... É linda, né? Ele chegou lá Opa Boa tarde A mulher falou Boa tarde O meu nome é José Claudio da Silva Carlos E ontem o meu filho nasceu Às quatro da manhã E eu estou vendo Vila aqui de Duas da tarde Será que tem como a senhora Conferir na sua listinha? Walter Walter, Walter, Walter Tá aqui não Não? Aí meu pai já deu aquela desanimada, né? Tá bom, né? Também não é lindo Lindo Foi na sala de cima Não tava nem mais correndo O coitado Opa Aí ele falou Na sala de cima, né, major? Tá bom Tinha um elevador Na parede Ele foi subir essa porra Dessa escada Nada Chegou lá na portinha Do elevador Ficou escorado Queria nem mais saber Se fosse ferro, horroroso Chegou lá na portinha Do elevador Escorou Portinha do elevador Abriu Quase que ele cai Chegou lá Abriu a porta A porta se abriu sozinha, né? Porque elevador Crianças extremamente horríveis Ô menino Feio Meu Deus do céu Na vara escrita Ele entrou Ficou observando assim A plaquinha Chegou lá Não deu boa tarde Não falou Não fez nada não Fez isso aqui, ó Opa Nasceu um viado Ontem De quatro da manhã Chamado Walter Não sei se é meu filho Se é filho do meu irmão Do meu tio Cara, então Quero só ver Essa criatura aí Será que ele tá aí? Qual o meu nome dele? Walter 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 tá aqui não Ai caralho Caralho Ai Nossa, machucou de verdade Ai Aí tá vendo E a pessoa quer gravar o vídeo Tentar fazer comédia e se lasca Mas continuando Aí na mesma hora Que eu ouvi ela falando isso Ele ficou lá Será que eu subo? Será que eu não subo? Subi, né? Cheguei até aqui já Aí ele chegou lá Tá escrito Walter É isso aí, galera Se você gostou do vídeo Dá um joinha aí Valeu Lembrando que meu nome é Walter E se você quiser elogiar Elogia Fica a seu critério E é isso aí Eu vou tentar trazer mais vídeos Para este canal Muito louco Tá ligado? Encerrando com uma dancinha Valeu, valeu, valeu Fui 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 Fui